Capítulo 67 Escola da Fala Uma das mais sublimes melodias que conhecemos na Terra é a Fala do Homem. Quando educada na Universidade do Cristo, torna-se um cântico em plena homogeneidade com a Sinfonia Universal? O místico, com um simples cumprimento nas ruas, é capaz de devolver a saúde ao enfermo, doando-lhe igualmente alegria e esperança ao coração. E é falando que ele enriquece o poder do seu verbo, em um aprendizado maior, sem que o ouvinte participe, por vezes, da sua experiência. O estudante da verdade sentirá-se-á mais feliz quando for consciente da alegria e do amor que está doando? Fora o magnetismo sublimado, que expande do seu coração e verbo, como essência divina. Não há ensino nenhum no mundo físico, sem a palavra falada e escrita. São condições indispensáveis para o aprimoramento das criaturas. E, se é a função nossa falar, vamos falar bem, para nos educarmos melhor. Se é falando que se aprende, devemos aprender a ouvir, para melhor aprendermos. Vejamos Paulo, em sua carta aos romanos, capítulo 10, versículo 17. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Até a fé vem também pelos canais da audição, e a audição se processa pela palavra. Seu corpo físico tem em torno de 60 trilhões de células, já meditaste neste conjunto de unidades vivas, emitindo sons de variadas gamas, sincronizando-se com a ave maior no topo do crânio, em busca da paz? E já pensaste de quantas moléculas se compõem as células, artículas essas também viventes? E quantos átomos congregam uma célula, uma molécula? E quantas partículas formam uma conjuntura atômica? Na verdade, essas divisões e subdivisões são infinitas? Assim como o macrocosmo é ilimitado? E tudo isso é vida, são vidas que pululam na vida maior, que é Deus. Essa simples fala é para mostrar-te que todas essas divisões de infinito a infinito, comuniquem-se entre si, têm a sua linguagem, para que a vida do Senhor se faça presente na existência da criação. E quando essa comunicação explode o homem, na feição iluminada do raciocínio, ela deve obedecer a um intercâmbio que alcance a evolução da alma. E para tal, as leis nos ofertam educação e disciplina. Esse verbo, se fazendo carne, ou apoderando-se dela, invoca todos os seus poderes, cooperando no adiantamento do que passar com o seu caminho, como, e certamente, para a sua própria ascensão espiritual. Pois é velho o provérbio que diz É dano que se recebe mais Todas as partículas que formam o corpo humano são obedientes à vontade do Espírito que as comanda Quanto maior a entidade, maior a obediência Por isso, é que existem doenças e problemas desde o aparecimento do homem na Terra O aumento desses fatos processa-se, até determinado tempo por desconhecer a humanidade de onde vêm os desequilíbrios orgânicos, psíquicos e espirituais A mente é a grande responsável Pela falta de amor e no todo Por não acompanhar a fora de Deus Pelos meios existentes para educar as criaturas Pois a palavra é um instrumento valioso Que tem como janelas os ouvidos E como porta a boca Deixa, meu filho, o Cristo falaste E multiplica tua voz Como semente nos corações dos outros Sementes de boa autoridade De carinho De trabalho De compreensão De entendimento De perdão De afeição pura Para que amanhã sejas Um sol doando luz Porque plantaste luz No coração dos semelhantes E foi falando Que aprendeste Tudo O que sabes Deixem-se Deixem-se So, Obrigado.